Reformado há quase dois anos, o presídio de Horizona começou a se destacar dos demais. As estatísticas chamaram a atenção do governador eleito, Ronaldo Caiado. Em campanha, ele citou a cadeia como exemplo para todo o sistema prisional do Estado. Entre os índices que mais chamam a atenção é o de reincidência zero, ou seja, ninguém que cumpriu a pena aqui voltou a cometer crimes. A unidade prisional demonstra que é possível você ter uma gestão, você ter parcerias e você ter respeito, que é o trinômio que a gente entende, para que a gente tenha os resultados que a gente almeja. É possível fazer, é possível realizar e a prova é vocês percebendo aqui, o preso trabalhando, é um ambiente de tranquilidade, a legislação, a LEP, a Lei de Execução Penal sendo respeitada. O deputado estadual Jefferson Rodrigues veio conhecer de perto essa realidade. Acompanhado de outras autoridades, ele esteve em todos os pavilhões e parou várias vezes para conversar com os presos. Muito me surpreendeu e nessa frente parlamentar em defesa da família que estaremos andando em todo o Estado de Goiás, esse será um bom exemplo que estaremos levando para outros municípios goianos. Prédio limpo, presos uniformizados e espaço de sobra. Aqui não tem superlotação. São 74 presos para 102 vagas. Alimentação digna, apoio para abandonar vícios, assistência religiosa. Tudo contribui para que não existam brigas, rebeliões ou tentativas de fuga. Não só com relação às demais unidades do Estado, mas eu acredito que em termos de Brasil, a população extracarcerária está acostumada a assistir na televisão, é um amontoado de seres humanos, um pisando no outro. Quando houve falar de um presídio, ela está acostumada a ver isso. E aqui em Horizonte é diferente. Desde a chegada nossa aqui, nós já somos bem tratados pelos agentes, somos tratados com o rigor que a função deles exige para manter a organização, mas somos bastante bem respeitados aqui. Essa é a principal razão para que esse presídio seja considerado modelo. O trabalho. Quase todos os presos frequentam essa oficina, produzindo o próprio uniforme e também os uniformes dos agentes prisionais. Cada três dias de trabalho significam um dia a menos de pena. Pedro já diminuiu a dele em um mês e ele recebe por isso. O dinheiro é entregue à família. E também é uma profissão que eu posso sair daqui e criar um serviço para mim. Porque muitas pessoas lá fora me dão oportunidade de serviço, mas com esse serviço que a gente está fazendo aqui, eu posso sair e desenvolver meu serviço. Mas os benefícios não excluem as medidas de segurança. Aqui tem monitoramento eletrônico, detector de metais e agentes fortemente armados. Tudo conforme manda a lei. E o mais impressionante, todos os equipamentos e a própria reforma do presídio foi paga pela comunidade de Horizonte, sem custos para o Estado. Do cidadão horizonense, ele é muito receptivo. As causas sociais importantes, só chamar que o pessoal vem. E além do mais, o juiz, o promotor, o poder público, a prefeitura, juntamente com a sociedade, construiu esse presídio que hoje é motivo de orgulho para quem, para o horizonense. Pode ter certeza disso. De acordo com o deputado, a expectativa é de que, a partir do ano que vem, o presídio de Horizonte possa servir de exemplo para uma reforma do sistema prisional de Goiás. Aqui eu estou representando a Assembleia Legislativa. Então, os 41 deputados estaduais, que no próximo 19º da legislatura, estarão trabalhando junto com o executivo do Estado, que é o governador Ronaldo Caiado, e junto com os prefeitos, os deputados federais, enfim, estaremos buscando construir em quatro mãos para que soluções práticas e que venham trazer segurança para a comunidade, elas venham vir não somente para os moradores da cidade de Horizonte, mas também para todos os moradores dos 246 municípios goianos. Obrigado.